Música Antes de ter a primeira vez Saí de mim, não tenho saber de nada Tento chamar a sua atenção Tento na sua mão, vou parar de assustar Tanto desejo, tanta abertura Tento ter o amor Não resisti, tentei de beijar E você é melhor Mas eu sou mais, eu te ganhei Vão ver seu coração Dos anos todos que a gente não fez Na primeira vez Que foi uma derrota Eu sinto o amor Gameri, estou achando Quero ser tua amada Gameri, estou achando 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 Gameri, estou achando